eu vou iniciar os testes que esse transeptor aqui tá indo na caixa e aqui diz que é um UHF VHF Dual Band então de 25 watts a marca é difícil de pronunciar em português mas vamos ver o que é que o Google diz a respeito dela como se pronuncia pode pode em português seria essa é a tradução do Google pode pelo que eu pude pesquisar aqui é um rádio que desde 2017 já está no mercado e na versão 10 watts e 25 watts essa aqui é a versão 25 watts mini móvel rádio estação móvel o suporte microfone microfone com teclado cabo para auxiliar o cabo para esquerdo no carro cabinho para ser conectado no acendedor de cigarros na tomada de acessórios do carro né hoje em dia as tomadas não são uma para esquerdo para acessador de cigarros e sim para acessórios os fusíveis para fluxos de fixação o suporte do microfone o rádio importado não tem obrigação de ver manual em português e não veio mesmo né tá em inglês aqui que eu posso ver o chinês e eu pode ir e aí e aí a atenção eu vou admirar que é isso num FT 900 que é um rádio que esquenta muito não tinha um cooler desse nesse radinho pequenininho tem aqui ó e aí eu vou colocar a carga aqui ver quanto é que ele dá de potência de saída a faixa de veio e o rádio já está conectado e através e do conector de acessórios ou disqueira na fonte conforme o manual diz a voltagem é 13,8 volts e a corrente máxima em transmissão é 5 amperes e na escuta em repouso 0,3 amperes já está conectado também na carga fantasma de 150 watts aqui na frequência de 2 GHz como o rádio tem só 25 watts vai ficar tranquilo a carga fantasma nada mais é que uma antena ideal uma antena que funcionaria perfeita em qualquer frequência não causando perda na saída de potência do rádio e aí vai apertar o botão vermelho aqui no centro ele liga com um BIP muito alto então primeiro a providência é tomar e desligar esse BIP vamos no menu apareceu ali na linha de cima do display menu seleciono o menu novamente ele entra dentro da função apareceu a função RTC vamos procurar para cima e para baixo aqui no CH mais e menos canal mais e menos BIP Apertando o menu de novo BIP ON BIP OFF confirmar vamos ver se ainda tem BIP pronto desabilitado a função BIP vamos ver a função LED aqui automático ON é aqui diz que está em automático vamos deixar em ON então provavelmente o LED não desliga mais agora função BIP função LED 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 para transmissão LED para recepção LED WT e recepção vamos ver como é que ele está recepção ele está azul transmissão está em laranja operação normal em púrpura operação normal em púrpura desligado azul laranja o púrpura só podemos escolher essas funções então entre cor púrpura azul laranja ou desligado eu vou deixar em operação normal em púrpura eu vou deixar em operação normal em laranja assim fica mais visível então quando ele está em recepção está em azul azul quando ele está em transmissão ele vai para laranja também não parece muito prático vamos tentar uma diferente em transmissão vamos botar laranja e vamos botar em recepção azul azul e WT que é a operação normal dele vamos botar em azul também pronto assim o rádio fica em azul quando apertar o PTT ele fica em vermelho agora vamos adicionar o vatímetro na saída para ver quantos watts de potência o rádio vai dar em determinadas frequências pronto agora o vatímetro já está na saída de rádio frequência conectado na antena do rádio entre a carga e o rádio está o vatímetro com a pastilha que opera de 100 a 250 megahertz no máximo de 50 watts no fim da escala então ele vai estar nessa escala de 50 aqui aproximadamente 20 a 25 watts aqui que ele vai ter o desempenho dele de acordo com o manual no manual diz que ele vai de 136 a 174 megahertz de 400 a 470 vamos digitar então a primeira frequência 136 do A do A do B colocar em modo VFO do A do B do A do B do A do B do B do A do B Vou botar a pastilha para o lado certo. A reflexo atrapalhando um pouco. É, não deu 20 watts. E agora caiu mais um pouquinho ainda. 10, 15, 16, 17 watts. Ele está operando com uma fonte de bancada em 13,8 volts. Quando eu aperto o PTT, o consumo vai a 2,97 e 13,8 volts. A potência, de acordo com o display, está um H ali no canto, quer dizer, height, alta potência. Então em 136, esse rádio não rende o máximo da potência dele. Nós também estamos no limite de uma das bandas dele, na banda inferior. Vamos avançar. Tchau. 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 é 176 é o limite superior da banda de VHF e o limite inferior é o limite inferior a 136 tentando baixar vou fazer o teste de potência agora na banda de VHF a carga fantasma ligada o vatímetro com a pastilha de 25 watts na faixa de freqüência de 400 a 1000 megahertz vamos no VFO e vamos digitar a freqüência de de acordo com o manual o HF vai de 400 a 470 vamos digitar faixa de 400 o fim da escala é 25 watts então ele está com um pouquinho acima de 15 aqui está com uns 3,5 watts mais ou menos mas não chega a dar 15 watts mas não chega a dar 15 watts mas não chega a dar 15 watts vamos descer para o segundo o segundo eu vou pegar vamosar não chegou a 490 megahertz não vai mais 490 é o limite em torno de 13 watts 12,5 por aí e também foi a potência maior que que ele deu aqui foi mais um pouquinho na faixa dos 13 14 também e o limite inferior R400 para colocar uma estação repetidora na memória do rádio primeiro vamos configurar o rádio para a frequência da entrada da repetidora selecionar a frequência da repetidora o VFO a cento e quarenta e cinco duzentos e setenta é a repetidora do clube de rádio amador de Itajaí agora já no display em Simplex agora colocar no menu do rádio a frequência de offset que é o zero seiscentos para acionar o sinal na entrada da repetidora menu entrando no menu função número 15 offset da repetidora seleciona seleciona o menu novamente e agora no PTT zero zero seis zero zero 600 megahertz vai ser 0.600 megahertz a frequência de entrada da repetidora logo abaixo logo abaixo no menu número 15 mais ou menos mais 600 KHz ou menos 600 KHz mais ou menos no caso aqui seria menos confirma no menu sinal de menos aparece ali sinal de potência já aparece aqui aqui height outro toque no menu entra de novo no menu toque de novo sai se der um toque no PTT pronto já está acionando a repetidora para colocar agora essa frequência da repetidora do detalhe aí na memória tem que ir no menu 17 entra no menu clica novamente para entrar no menu procura o item número 17 aqui ao lado canal de memória aperta menu seleciona o número da memória que quer gravar confirma passando agora para o VFO de baixo VFOB vamos digitar a frequência da repetidora de Blumenau 147 390 o STEP está configurado errado vamos ter que modificar o STEP MENU STEP MENU STEP Pressiona MENU vamos colocar 10 MHz 10 MHz confirmar aperta o PTT volta de novo vamos novamente agora tentar digitar a frequência 147 390 agora agora foi com o STEP o passo de busca em decimal foi possível colocar a frequência correta agora precisamos acionar mais ou menos 600 para a repetidora no caso aqui Blumenau é mais então vamos menu 14 14 mais só cutucar o PTT ele já sai já está configurada a frequência da repetidora frequência de entrada do repetidor mas falta ainda o subtom então vamos novamente no menu no item tp5 mco repetidora do CRP clube de rádio amadores de Blumenau subtom 100 item 05 tom está desligado subtom da repetidora tp100 clique no menu de novo já acionando a repetidora de Blumenau 147 390 em mais 600 2 acima na entrada do repetidor com o subtom 100 para guardar na memória apertando o menu novamente novamente para entrar no menu seleciona a posição 17 aperta o menu novamente para entrar na seleção escolhe a memória escolhe a memória no caso aqui 2 e confirma vamos agora para a função memória número 2 então temos então temos memória 1 no menu de cima entra memória 1 em cima é 145 270 e embaixo memória 2 147 390 dá para monitorar duas repetidoras ao mesmo tempo eu estou transmitindo aqui eu estou transmitindo aqui de Florianópolis com 5 watts colocando agora a frequência na repetidora e o hf tá já aí colocando quatrocentos quatrocentos e trinta e nove e trezentos essa é a frequência da repetidora de o hf do clube de radio amador de Itajaí colocando colocando menos seiscentos ou mais seiscentos no caso aqui seria para repetidor de hf menos cinco mil ou mais cinco mil no offset então vou selecionar aqui o menos aperto o menu vou no menu interior superior aos 15 o offset já tá em cinco mil para digitar seria 0 5 0 0 0 e a frequência de subtom de entrada da repetidora tem que ir em menu novamente 77 tctc que é o número cinco do menu aperta o menu a frequência é essa setenta e sete poderia ser outra aqui, mas tem que ser selecionada 77, apertado o menu, ele guarda a memória. Já está na frequência da repetidora, acionando a repetidora. Já vem o tom de confirmação da repetidora. Agora, se quiser guardar na memória, aperta o menu, aperta novamente. Canal memória número 17, aperta o menu, seleciona o número 2, aperta o menu novamente, confirma. Então, saindo do menu, indo em modo memória, está em modo VFO agora, aperta uma vez aqui, modo memória, memória 1, a repetidora de VHF está já aí, número 2, a repetidora de UHF está já aí. Boa tarde! A programação do rádio via software necessita de uma conexão RJ45 e um conversor TTL. Eu usei um cabo RJ45 aqui adaptado, conversor que vai para o computador. Usei a pinagem que a pinagem foi fornecida por outro colega. E o programa é esse daqui. Ele tem uma senha para poder entrar. Esse é o software, tem que botar a porta correta aqui, indo no gerenciador de dispositivos, vendo se o drive está corretamente instalado e se a porta também está corretamente colocada no software. E aí já pode fazer a leitura. Vamos lá. Vamos lá. vou colocar o link aí depois para fazer o download do programa lido com sucesso e agora se quiser fazer alguma modificação acrescentar mais repetidoras mais frequências aqui deu por conta do a pessoa que for usar configurações de memória configurações do rádio do primeiro canal configurações da banda B inclusive dá para modificar o limite de frequência aqui quando está sendo feita a leitura o rádio dica a guarda e aí e aí e aí e aí e aí eu tive dificuldade de achar o software desse rádio para fazer as modificações através do computador mas mesmo depois de instalar do software ainda tem mais um detalhe e por exemplo vou entrar no menu aqui ficar três segundos desliga ligar de novo e clicar no menu mais um toque entrar dentro do menu tá na função reset clicar para entrar na função reset e aí e aí e aí e aí e aí e aí e mandar ele reiniciou nas configurações iniciais e agora que ele tá com um veio de fábrica eu quero colocar através do software algumas memórias que eu já tenho guardado no computador o programa antecipadamente no software então vamos ao computador abrimos o o programa ele vai pedir a senha que está junto com o programa quando se faz download até aí não tive dificuldade porque quem botou quem colocou para download o arquivo na internet já botou uma pastinha com a senha junto que é administrador admin aqui eu estou aqui no programa aí eu fiz um backup então eu vou abrir o backup que eu fiz aqui meu backup de memória 3 onde estão algumas frequências em vhf da região então a frequência de comunicação do jipe clube repetidora de boné de lumenau repetidora de tajaí e aqui na banda B de memória B repetidora de geografe tajaí mais a repetidora do bombeiros para ficar atento nas comunicações de emergência mas vamos por exemplo tentar colocar mais uma aqui quando eu coloquei quando eu instalei o software e ele está original eu fui tentar fazer modificações colocava uma frequência qualquer aqui e quando eu ia tentar salvar olha a mensagem então através de muita pesquisa em outro e outro perfil de outro radio amador e eu consegui descobrir que tem aqui um painel de controle e depois tem aqui em região e configurações adicionais e mudar o símbolo decimal colocar em ponto aplicar ok aplicar novamente sair do painel de controle agora aplicar colocado a frequência e ele salvou normalmente novamente eu vou enviar para o rádio. Aqui a leitura e aqui para gravar. Novamente mandando ele gravar, ele tá enviando o arquivo de backup com as memórias que eu gravei para dentro do rádio. Além das memórias eu fiz algumas configurações também. Configurei as luzes para acender de uma cor diferente e já está gravado. Todas as memórias que estavam no backup foram transferidas para o rádio. E as configurações de iluminação, desligar o bip, todas essas funções personalizadas feitas no programa foram adicionadas aqui. No VFO A eu coloquei as emissoras, as repetidoras em VHF. Botei três memórias. E no B eu coloquei as em UHF. Agora ele tá no modo VFO. Aqui eu passo para o modo memória. Aparece do lado ali o indicador de memória. memória. Memória 1, memória 2. Na 1 tem uma repetidora em UHF. Tá já aí? memória. Então essa antena que eu coloquei aqui não vou conseguir acionar. Ele tá ligado à antena de VHF. memória. Então está memorizado tudo que foi colocado no programa. Se a pessoa não quiser personalizar ele dentro do programa, pode entrar no menu aqui e mudar as funções. aqui o que eu passei, o reset, identificação em DTMF, repetidora, o squash que está em 1, que também eu personalizei através do programa. subtom, o bip que está desligado, off. configuração da cor dos LEDs. para inserir a memória, para deletar a memória. passo de transmissão 5, 10, 25 MHz. offset da repetidora. potência da saída. alta, média e baixa. inclusive está até escrito aqui, né? output power. 25, 10, 5 MHz. alta, média e baixa. alguns dos atalhos para funções do microfone ficam aqui ó. Aperta menu. Aperta menu. Voltou para operação normal em VHF. se quiser escanear as emissoras que estão gravadas na memória. aperta botão menu 2. e ele começou a escanear as 3 emissoras que estão na memória. agora. Vamos passar o segundo menu. menu 2. agora ele está escaneando as memórias que estão gravadas na banda B. positivo. vou tentar gerar aqui. só que o. pelo. pelo bairro aqui. ele não aceita botar um bairro escrito. é só o que já tem, né? essa é a frequência da repetidora. dos bombeiros. outras funções aqui. menu. esse é o reverso da repetidora. como não. vamos botar na de cima aqui. banda B. banda A. agora vamos botar. 145.270. aperta menu. aperta. botão 3. reverso. e ele mostra o reverso da repetidora. apertou o botão do ptt. ou exit. e ele volta para a função normal. não. se apertar menu. reverso novamente. ele volta para a função normal. menu. 4. é potência. alta. média. ou baixa. em que mais. vai entrar para a função. e nós vamos botar o botão do outro. e aí. e a. e a. e a. e a. e a. 4, height, menu 4, height, médio ou baixo, a função menu 4. Menu 5, modulação wide, o narrow, menu 6. Menu 7, acionar a função esmr, menu 8. Offset da repetidora mais ou menos, opa, ficou em menos ali. E menu 9. É o passo de busca da frequência, que estava em 10, pode mudar para 12,5, 5. Agora ele foi para 5. Então continua o dash. Menu 9, passo de busca, 5. Agora ele foi para 5 em 5 MHz na busca. Menu, offset, off, aperta menu novamente, desapareceu dali o sinal menos ou mais de 600. E aí são alguns atalhos do microfone, acionados através da função do botão menu e o que está do lado do número aqui, agora vai ver essa uma função. Inclusive tem até o squelch aqui. Menu, squelch, aperta menu novamente, sai da função. Aqui mudou o squelch, squelch 1, 2, 3 ou 0. Se apertar menu novamente, confirma. Squelch 1. Bem prático. O tamanho do rádio. 10 cm. 9 cm. 9 cm. E comprimento. 30 cm. 3 cm ou 30 mm. 10 cm. 35 cm. 25 cm. 35 cm. O suporte também. Chega com 4 cm. 40 cm. 40 cm. um pouquinho mais de quatro se contar do ponto de apoio do suporte em cima 4 centímetros podendo programar até 128 canais através do do software ficando aqui através da tecla do painel 128 e na banda a e na banda B mais 128 o que tá no modo memória e aqui é o modo frequência modo memória modo canal modo VFO na frequência a mesma coisa no canal B e aí o modo memória apareceu três na memória três modo canal aparecendo que é o canal três na memória e o modo frequência que é o VFO para digitar uma nova frequência e depois podendo memorizar ela ou não e também a tecla FM Apertou de novo o ar volta para banda a banda B apertou frequência vai o sintonizador de rádio FM e quando tá preso em alguma função só apertar o botão de baixo menu que ele sai da frequência quer dizer da função que está e aí e aí e aí e aí e aí e aí o caso aqui agora em que a tem duas frequências uma em V e outro hf e aí e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL